Oi, pessoal! Eu gostaria de falar um pouco sobre o Taxi Free. Muitos brasileiros já sabem o que é, né? Tenho certeza. Quem viaja constantemente para a Europa sabe o que é o Taxi Free. Para quem não sabe, eu vou responder o que é e vou responder o procedimento. Para quem já sabe o que é e tiver alguma coisa para aportar, alguma informação que eu esqueci de dar nesse vídeo, por favor, escreve nos comentários. Vamos lá. Enfim, o Taxi Free é, literalmente, né? Imposto livre. Taxi Free é uma devolução do imposto que você paga quando você faz compras aqui na Europa. O que significa isso? Se chama IVA, o nome do imposto da União Europeia, que é Imposto sobre o Valor Ayandido, em espanhol. Imposto sobre o valor acrescentado dessa mercadoria, que é um imposto gravado sobre bens e serviços de consumo. Então eu vou numa loja daqui, da, sei lá, qualquer loja. A hora vem na cabeça, a Mango, que é uma loja de roupa. Vou na Mango e compro uma camisa que me custou 10 euros. Essa camisa, em realidade, ela não tem um valor de 10 euros. Esse 10 euros que a loja está me cobrando tem 21% desse imposto, desse IVA. E esse imposto, ele só é obrigatório para cidadão da União Europeia, para quem reside na União Europeia. Não precisa ser nacional, certo? Por exemplo, eu não sou nacional, não sou espanhola, mas eu sou residente aqui, então eu tenho uma obrigação de pagar esse imposto. Se você vem passeando, turista, compra essa blusa e vai levar ela de volta para o Brasil, você não é cidadão da União Europeia, você não está consumindo esse bem dentro da União Europeia. Então esse imposto você não tem a obrigação de pagar. E aí é onde entra o Taxi Free. Eles te devolvem esse imposto. Eu vou numa loja, compro uma blusa de 10 euros, 21% desses 10 euros é imposto, esses 21% eu não tenho que pagar, eles têm que me devolver. Essa é a teoria, certo? Essa é a parte bonita da devolução desse IVA que existe. Agora, vem os detalhes. O primeiro detalhe é muito importante que a gente tem que saber. Nem tudo tem direito à devolução. Por quê? São dois pontos principais para você ter direito à devolução. Primeiro ponto, você precisa não ser cidadão da União Europeia. Dois, você precisa levar esse bem para fora da União Europeia. Esses são os dois pontos principais, certo? O consumo tem que ser realizado fora da União Europeia. Então, dentro desse segundo ponto, que é que o consumo tem que ser realizado fora da União Europeia, por lógica, comida, por exemplo, não entra. Porque eu compro aqui um chocolate, eu estou comendo aqui. Se você não come aqui, o problema é seu. Mas, em teoria, você come aqui, certo? Então, esse é um dos pontos. O que você compra e consome aqui, não tem direito à devolução. Você só tem direito à devolução do que você compra e leva para fora da União Europeia. Então, por isso, por isso mesmo é que esse imposto, ele não é devolvido no momento da compra. Não é compra camisa, 21%, você tem que devolver do valor da camisa. Não. Essa devolução só é feita no momento em que você sai da União Europeia. Ou seja, no momento em que você vai embora no aeroporto, certo? E que essa ida para fora da União Europeia tem que acontecer em 90 dias. Porque é o prazo de turista. Se você fica mais de 90 dias, você já não é turista. A lei da Espanha, por exemplo, disse que se você fica mais de 183 dias, você já é até residente. Imagine. E para a lei do IVA, mais de 90 dias... Oh, minha foto caiu. Se você fica mais de 90 dias, você já não é turista, certo? Você já deve... Provavelmente você já tem até um visto de estudante, de qualquer seja, enfim. Então esse prazo, essa compra tem que ser... Essa entrada e saída da União Europeia tem que ser num prazo máximo de 90 dias. Ó, óbvio, não é três meses, tá? É 90 dias. Cuidado com os meses de 31 dias. Enfim. E com fevereiro também. Enfim. Então essa saída, essa revolução vai ser feita no momento em que você saia da União Europeia. No momento do aeroporto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é... Essa revolução não é feita diretamente pela empresa que efetua a compra. Oh, perdão. Onde você efetua a compra. Essa revolução é feita por uma empresa especial, particular, específica, que tem como objeto fazer essas devoluções desse Taxi Free. Então, para você conseguir ter direito a esse Taxi Free, você precisa de um certificado, que a gente chama de... Fatura de Taxi Free, por assim dizer. que é onde diz quais são os valores que você comprou, quanto você tem de direito à devolução. E essa fatura, esse papelzinho, é o que você vai apresentar nessa empresa que fica no aeroporto para que eles te devolvam esse valor. Certo? Terceiro ponto. Esse valor não é qualquer valor... Essa fatura que eu acabei de falar, não é qualquer valor que eles fazem. Para eles fazerem essa fatura de Taxi Free, você tem que ter valor mínimo de 90 euros. Então, se você vem e compra em determinada loja 80 euros, você já não tem direito ao Taxi Free. Vale a pena ir lá e comprar alguma coisa de mais 10 para chegar nos 90 para ter direito à fatura do Taxi Free. Certo? São 90 euros em cada loja. Não significa em cada fatura. Você não tem que fazer uma compra única de 90 euros. Se você faz 10, 10, 10, 10, 10, 10, até chegar a 90, pode. Mas dentro dessa mesma loja. Não são 90 euros de todas as suas compras na Europa. Não. É 90 euros dentro da mesma loja. Dentro desse período de 90 dias. Outra coisa que eu acho importante falar é que nem todas as empresas, nem todas as lojas, tem convênio com o Taxi Free. É uma sacanagem, mas é verdade. Então, sempre que você for comprar, a primeira pergunta é faz Taxi Free? Por quê? Porque se não fizer o Taxi Free, não vale a pena você comprar. Isso aconteceu agora com a minha irmã. A gente entrou na loja, perguntei à vendedora se eles faziam o Taxi Free. Ela disse que ela não sabia, mas que fazia. A gente comprou um óculos de 100 euros. Voltamos para fazer o Taxi Free. A empresa não tem convênio com o Taxi Free. Sacanagem. Sacanagem a gente perder o direito a fazer esse Taxi Free. Então, é sempre bom, antes de efetuar uma compra, sabendo que você vai fazer uma compra superior a 90 euros, perguntar se faz o Taxi Free. Se essa empresa não fizer, é melhor buscar outra loja parecida ou assimilar. A não ser que seja alguma coisa que você quer muito e só tem nessa loja. E paciência. Certo? Pronto. Vamos lá. Então, vamos nos colocar em situação. Chego numa loja, primeiro ponto, pergunto, tem que ser Taxi Free? Faz. Beleza. Vou comprar várias coisas. Hoje eu vou comprar 10 euros, daqui a duas semanas eu volto e compro 50 euros, daqui a duas semanas eu voltei e comprei um total de 200 euros nessa loja. Pego todas as minhas notinhas que deu esses 200 euros, chego na loja, apresento essas notinhas e falo, Oi, tudo bom? Quero fazer o Taxi Free. Ela vai te pedir seu passaporte, você vai dar o seu passaporte, ela vai fazer uma faturinha. Nessa fatura, vai constar todas as suas compras, o total do valor das suas compras, desse total, quanto é de imposto, quanto você pagou de imposto e quanto é a devolução. Aí vem o detalhe, quanto você pagou de imposto não é a sua devolução. Porque lembra que eu falei no começo que as empresas privadas fazem essa gestão? Então, elas ficam com um porcentagem. Tem três empresas aqui na Espanha que fazem, cada empresa tem um porcentagem diferente. Eu sei que uma delas é 17% do valor que você tem direito. Então, se seu imposto foi 50 euros, 17% desses 50 euros a empresa fica. Então, depende muito da empresa que vai fazer essa gestão do Taxi Free. Eu conheço a Global Taxi Free e... só. Só conheço essa, que é uma azulzinha. Mas tem outras duas, eu tenho certeza que é uma vermelha, que agora eu não lembro o nome. Então, eu não sei a porcentagem. Enfim, então, saiba que do valor que você tem, que você pagou do imposto, você não tem esse dinheiro totalmente de volta. Certo? Mas, enfim, voltamos à situação. a gente pede essa faturinha na empresa, eles vão te dar o valor do produto total, o valor do imposto do IVA e o valor de devolução do Taxi Free. Guarda essa notinha. Faz isso em todas as lojas que você comprou. Certo? Guarda todas essas notas que eles te deram de Taxi Free. Chegou o dia da sua volta para o Brasil, chega no aeroporto, antes de qualquer coisa, gente, esse é um conselho que eu dou porque a gente acabou de passar por essa situação. Antes de ir até no banheiro, antes de qualquer coisa, vai direto na alfândega do aeroporto. Porque é lá onde você tem que pegar um carimbo da alfândega, onde a alfândega vai conferir todas essas notas e todos os produtos que você comprou e está levando para fora da União Europeia. Se você comprou um óculos, uma camisa, um perfume, um sapato, uma jaqueta, todos os produtos que você consumiu, que você comprou e está levando para fora da União Europeia, que estão constantes, que constam nessas notas do Taxi Free, o cara da alfândega vai conferir. Ele pode até não pedir para ver porque comigo ele nunca pediu. Com a minha irmã ele acabou de pedir. Ele está no direito dele de pedir. A lei diz que ele pode e deve pedir para conferir todos os produtos. Então, tenha, antes de tudo, vá na alfândega, carimbe a sua notinha do Taxi Free porque se ele pedir para ver, você vai ter que abrir a sua mala, mostrar tudo que está na sua nota. uma vez que ele carimba, aí você vai despachar as suas malas. Porque imagine, você compra um perfume de, sei lá, 120 ml, você tem que despachar. Se você despacha as suas malas antes de ir no Taxi Free na alfândega e ele pedir para ver, você não vai ter. Então, antes de despachar, vai na alfândega, carimba a nota, depois despacha as suas malas. Então, chega sempre com bastante tempo no aeroporto. Beleza? Pronto. Vou lá e despacho as minhas malas, passo no raio-x, passo no controle de segurança e lá dentro já, antes de embarcar, é onde vão ter as empresas do Taxi Free. Certo? É lá onde você vai encontrar a Global Free, a não ser que lá Free, enfim. Lá onde vão estar essas empresas. Lá onde você tem que entregar essa notinha já carimbada pela alfândega para poder pedir esse dinheiro de volta. Aí eles vão te perguntar no cartão em dinheiro, em dólar ou em euro, enfim. E aí você escolhe. E aí eles te devolvem seu dinheiro e você gata como você quiser. Dentro, passando uma vez o seu controle de segurança, você tem também a parte da alfândega. Mas assim, aí é se você esqueceu alguma coisa, esqueceu de carimbar alguma nota, você tem os produtos com você e aí você vai lá e carimba. Por que não serve fazer tudo dentro? Porque se você tiver algum produto que você colocou na mala, você já despachou a mala. Certo? Então foi isso que aconteceu com a gente agora. É bem chato porque você deixa de ganhar esse dinheiro. Eu acho que eu falei tudo. Se eu esqueci de alguma coisa, as pessoas que conhecem o Taxi Free, por favor, me lembrem. Coloquem aí nos comentários. Se você tiver alguma dúvida sobre o Taxi Free, deixa nos comentários. Não esqueça de dar like a esse vídeo e se inscrevam nos canais que a gente faz coisa bastante legal aqui, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.